Fala galera, passando aqui para mandar um alô para toda a rapaziada do movimento Pororoca e para a galera que constrói a Cátedra dos Oceanos. A Asboa é signatária da carta desde 2021 e vem trabalhando com essa possibilidade de levar mais informação e conhecimento para a população aqui na beira da praia. A Asboa, nossa associação, ela tem atuação aqui em São Luís do Maranhão e há praticamente 10 anos nós vemos fazendo esse movimento de limpeza de praia, educação ambiental associado às aulas de surf. É muito gratificante ver o voluntariado e a participação da galera nessas atividades de limpeza de praia. Uma das observações que a gente deixa aqui é a importância das pesquisas, dos cursos como a gente ofertou aqui, através das exposições, poder levar esse conhecimento para a população. Eles se apoderarem, se empoderarem desse conhecimento vai ajudar a gente a combater mais a poluição plástica. Simbora!